Olá, tudo bom? Olha só, esse vai ser nosso terceiro vídeo, né? É a introdução ao estudo da eletroquímica, tá certo, pessoal? Professora Patrícia Ferraz aí, química. Então, vamos lá. A eletroquímica é um dos ramos da fisicoquímica que estuda as relações existentes entre reações químicas e a corrente elétrica, tá certo, pessoal? Não se esqueça disso aí. Então, a reação, reações químicas aí e a corrente elétrica. As reações estudadas na eletroquímica são as de oxirredução, tá? Que a gente vai estudar, que vocês viram no vídeo 1, viram no vídeo 2, ou seja, aquelas em que há transferência de elétrons. Ah, então vai transferir elétrons, além de ocorrer de modo simultâneo. Uma oxidação e uma redução de determinadas espécies químicas que participam do processo. O estudo da eletroquímica pode ser dividido em duas partes. Vai ser a pilhas e baterias e eletrólis. Então, eu vou explicar isso aqui separadamente. Primeiro, eu vou separar, eu vou explicar o que é um ponto de eletrólis, pilhas e depois eletrólis, tá certo? Olha, pilhas e baterias aqui, pessoal. São dispositivos elétrons e aqui ocorre uma reação de oxirredução, tá? Que produz o que? Corrente elétrica. Isso significa que há uma conversão de energia química em energia elétrica, ok? Quando foi feita as pilhas aí, então, acumulou essa energia, então, foi química, né? E transformou a energia elétrica. Então, esse processo é simultâneo, pois há a transferência de elétrons entre um metal que tem a tendência de doar elétrons, tá? É, eletrodo negativo, que é o ânodo, então, eletrodo negativo é o ânodo, por meio de um fio condutor para um metal que tem a tendência de receber elétrons. Eletrodo positivo, quem que vai ser? Vai ser o cátodo, ok? Então, olha só. A diferença entre as pilhas e as baterias está no fato de que as pilhas possuem apenas um elétron e dois eletrodos, ok, pessoal? Enquanto as baterias são formadas por conjuntos de pilhas, conjuntos de pilhas em série ou em paralelo. As pilhas ou baterias primárias, tá? São o quê? São aquelas aí, tá? Que não podem ser recarregadas. Hoje em dia já tem pilhas carregadas, né, pessoal? A reação que... A reação de oxirredução aí, delas continua por determinado período, fornecendo energia ao sistema até que essa reação química se esgote e o dispositivo pare de funcionar. Um exemplo é a pilha seca de Le Chanché ou pilha ácida, usada em equipamentos que requerem descargas leves e contínuas, como controle remoto, relógio de parede, rádio portátil e brinquedos, tá, pessoal? Já as pilhas ou baterias secundárias aqui, ó, as secundárias são recarregáveis, tá, pessoal? Elas vão aí recarregar e podem ser utilizadas inúmeras vezes, pessoal, tá? Um exemplo é a bateria usada em automóveis. Baterias chumbo-óxido, de chumbo ou chumbo ácido, que é recarregada quando se fornece uma corrente elétrica contínua, aplicando-se uma diferença de potencial para inverter os polos e mudar o sentido da reação química, fazendo assim com que a bateria funcione e regenere grande parte do ácido sulfúrico. Muitas pessoas falam de solução de bateria. Gente, a solução de bateria, aí, pessoal, até nos entorpecentes, porque antigamente os entorpecentes, eles eram o quê? Não eram químicos totalmente. Hoje em dia é totalmente químico. Então, até o ácido sulfúrico, solução da bateria, ele vai nos entorpecentes, tá, pessoal? Olha aí, ó, o eletrodo, tá certo? Ó, as baterias dos automóveis são baterias de chumbo que geram normalmente 12 volts, ok, pessoal? Então, ó, pilha de Daniel, pilhas ou células voltaicas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica por meio de um sistema apropriado e montado para aproveitar o fluxo de elétrons provenientes de uma reação química de oxirredução. A pilha de Daniel é um exemplo desse sistema. É formado por uma placa de zinco, tá, pessoal, mergulhada em uma solução de sulfato de zinco e uma placa de cobre, tá? Imersa em uma solução de sulfato de cobre. As duas placas eletrodos são conectadas por um fio metálico que permite a passagem de elétrons de um eletrodo ao outro. As duas soluções são interligadas por uma ponte, o quê? Salina. É um tubo de vidro recurvado que contém uma solução de um sal, tá? Sulfato de sódio, neste caso aqui, e possui pedaços umedecidos de algodão nas extremidades. Nas extremidades. Então, a ponte salina permite que haja o fluxo de ti e íons de uma solução à outra. Então, vamos ver. As placas metálicas descritas são os eletrodos. Olha as placas aqui, pessoal. Placa de níquel, placa de zinco. Então, é o ânodo e o cátodo. Locais onde ocorrerão as reações de oxidação e redução, respectivamente. Somando-se as reações de oxidação e de redução aqui, denominadas semirreações, obtemos a reação global de quem? Da pilha. Que é a reação de oxirredução, que dá origem à corrente elétrica. Adicionalmente, as soluções constituem por meio de reagentes e produtos, tá, pessoal? Das reações. Então, olha só os reagentes aqui, tá? Os reagentes e os produtos aqui. Foi o que produzir. Igualzinha a fórmula, a equação química que tem mais. Depois outro, aí a setinha. Aí os produtos. Aqui são os reagentes, aqui os produtos. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Então, essa é a pilha de Daniel, tá certo? Tem que ter a placa, tá certo? Pessoal, olha a ponte salina aqui, tá certo? Agora, pessoal, eu vou fazer pra vocês aí. Eu vou falar um pouco da pilha. Olha, a pilha, eu vou até escrever aqui pra vocês não ficarem muito perdidos. Então, na pilha aí, pessoal, o que que vai acontecer? É, o processo, o processo aí, ele é espontâneo. Nunca se esqueçam disso, tá? O processo é espontâneo. Ele vai ser espontâneo. Você tem alguém que está com muita vontade de oxidar e este processo de transferência de elétrons é espontâneo. Igual esse aqui, ó. O processo de transferência aí, ó, de elétrons vai ser espontâneo, ok? Então, pessoal, vamos agora, o que que a gente vai ver? Eu vou fazer um modelinho pra vocês aqui de uma pilha, tá? Pra vocês ter mais, é, compreender melhor. Porque muitas das vezes a gente só vê, mas não acompanha. Então, eu vou fazer pra vocês, pessoal, uma cuba aqui. Essa cuba chama cuba eletrolítica, tá certo? Então, aqui dentro, pessoal, é, vai ter cargas positivas e negativas, tá certo? Então, vamos adicionar aí dois eletrodos. Vamos colocar pilha. Vou até colocar aqui, ó. Pilha, ok? Então, vamos colocar dois pêndulos aí dentro. O outro pêndulo aqui dentro também. Então, aqui, ó, é negativo, ok? Dentro desse pêndulo. Dentro desse outro aqui é positivo, tá certo? Aqui tem um metal. E aqui tem um ametal. Esse eletro positivo é atraído por um metal, não é isso? O eletro positivo vai ser, não vai ser atraído por um metal, pessoal? Então, o que que vai acontecer? Os elétricos vai para o metal. Ó, eu tenho uma metal aqui, não tem? Então, ele vai subir aqui na corrente elétrica, não vai, pessoal? Vai subir na corrente elétrica, eu passar por aqui, vai descer aqui novamente, não é isso? Os elétricos vai para o metal. Olha aqui o metal. Os elétricos aqui, ó, vai para esse metal, assim, conduzindo corrente elétrica, ok, pessoal? Olha, nessa... O cátodo, o cátodo vai ser o quê? Vai ser carga positiva ou carga negativa? Vocês se lembram que eu mostrei aqui atrás para vocês, ó, do cátodo e o ânodo? Vamos ver aqui, aqui, ó. É... O ânodo é negativo e o cátodo é o quê? Positivo. Não se esqueça disso, tá? Então, cátodo positivo. Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, aqui, ó, vai ser mais, aqui vai ser menos e vai subir aqui. Esses elétricos vão fazer esse trajeto aqui, tá? Né? Um metal. Este elétrico positivo é atraído por um metal, tá? O positivo aqui, ó, vai ser atraído por um metal. Então, é... Também, vamos ter um ametal oxidando, tá? Esse ametal aqui, ó, ele vai oxidar, ok? Tem um ametal oxidando, ele é o quê? Negativo, tá? Aqui, ele, ó, ele vai ser negativo. Ele tá oxidando. Ele vai pular, dele vai fechar o sistema. Então, ele vai pular aqui, ó, subir, passar pela pilha aqui e vai fechar o sistema. Então, ó, tem uma... É, vamos colocar aqui do lado. É... Temos aqui... Opa! Temos um... Ametal aí, tá? Com um elétron. Vou colocar aqui, ó, símbolo de um elétron. É a oxidação. Oxidação. Tem um ametal. Tem um ametal aí. Não, é... Não íons. Agora, ele está no seu estado fundamental. Ele vai ser um não íons. Porque agora, ele está... Está... No... Seu... Estado. Fundamental, tá certo, pessoal? Fun... Da... Opa! Mental. E... Então, pessoal, vocês entenderam aí? Os elétrons vai para o metal. Não se esqueça dessa... Dessa curva, ó. Aqui, ó. A metal vai para o metal. Então, aqui vai ser o cátodo, ok? Cátodo. Aqui, vai ser um ânodo. E vai ser um ânodo, né? Essa aqui é chamada de... Essa parcinha... Eletrólise. Eletrólise. Olha só. O cátodo... Eu vou até fazer uma regrinha aqui embaixo para vocês. O cá... Cátodo... Ele reduz. Ok, pessoal? Ele reduz. O ânodo... O ânodo... Ele o que que acontece? Oxida. A pilha é o contrário da eletrólise, tá, pessoal? Nunca pode ser. Eu vou até escrever umas regrinhas aqui para vocês. Então, a pilha... Ela é... O contrário... Da eletrólise. Eu não falei para vocês que a pilha, ela é um processo que é espontâneo. Agora, a eletrólise é diferente. Ela tem que ter adição de energia. Então, por isso que eu vou passar para vocês outras regrinhas mais na frente, tá? O polo positivo da pilha oxida. O polo negativo da eletrólise reduz. Então, eu vou até passar essas regrinhas para vocês não se perderem, tá? Então, o polo negativo da pilha. O que que vai acontecer? Ela vai oxidar. Ela vai oxidar. No polo... Agora aí, ó. O polo negativo da eletrólise. Da eletrólise. O que que vai acontecer? Ele vai reduzir. E no polo positivo da pilha... Agora, vamos lá, ó. No polo positivo agora, tá? Positivo. Da pilha... Ela reduz, tá? Então, ela vai reduzir. E no polo aí, positivo da eletrólise. Eletrólise. O que que vai acontecer, pessoal? Ela vai oxidar. Então, é... O ânodo... Agora, eu vou escrever aqui, ó. O ânodo... Da pilha... O que que vai acontecer? Ó, o ânodo... É da pilha... É o cátodo... 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 Da eletrólise, tá? E aqui, o cátodo... Cátodo... Da pilha... É... O ânodo... Da eletrólise. Viu tanto que é... Um ao contrário da outra, pessoal, ó. O polo positivo aí... Olha, o polo positivo... O polo negativo da pilha oxida. O polo negativo da eletrólise reduz. Então, a pilha é espontâneo processo. A eletrólise, ela tem que... Tem que ter uma energia, tá? Então, no polo positivo da pilha, reduz. No polo positivo... É... No polo positivo da eletrólise, oxida. Um é ao contrário do outro. O ânodo da pilha é o cátodo da eletrólise. O cátodo da pilha é o ânodo da eletrólise. Então, não se esqueçam disso, tá, pessoal? Eu vou até fazer um processinho... Um processo... Um processo espontâneo aqui. Eu não sei se vai dar pra eu fazer esse desenho aqui na parte baixa. Mas eu vou ver se... Porque tem o processo da eletrólise. Eu vou até passar ele pra vocês no nosso próximo vídeo. Eu nem vou aprofundar esse, porque agora eu só tô falando da pilha. Então, a pilha, ela vai ser o quê? O processo espontâneo, igual eu falei pra vocês, né? É... Processo espontâneo. Então, ele tem alguém que quer receber elétrons, tá certo, pessoal? Então, ele querendo receber elétrons aí. Tem na pilha um processo espontâneo e tem alguém que está com muita vontade de oxidar. Esse processo de transferência de elétrons é espontâneo. Então, não se esqueçam disso, tá, pessoal? Que da pilha é espontâneo. Agora, da eletrólise é não espontâneo. Porque da eletrólise é a quebra de um composto usando energia elétrica, tá? Com isso, façam que o processo seja não espontâneo. Mas eu vou explicar esse na próxima aula nossa. Por que que eu não vou explicar pilhas e eletrólise ao mesmo tempo? Pra vocês não ficarem em confusão. Mas aqui, eu quero fazer um processo pra vocês que já vai servir pro próximo, ó. Eletrólise. Eletrólise. Vou até colocar aqui, ó. É a quebra usando energia. Energia elétrica, tá? Não se esqueça. Elétrica. E a regra, tem até uma regrinha do caro. Vou passar essa regrinha aqui pra vocês, que vocês vão usar muito. Ó. Regra do caro. Fala assim. Vogal. Vogal. Consoante. Consoante. Então, quem oxida chama de, o que? Ânodo. Quem reduz é o cátodo. Então, pessoal, esse aí vai ser o processo, o que? Espontâneo. Então, vou até escrever aqui pra vocês. Quem oxida chama, chama de que, pessoal? De ânodo. Quem reduz, quem reduz aí, é o cátodo. Olha o tanto que é fácil através dessas regrinhas. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aí o processo de pilhas, tá? Essa aqui é a pilha de Daniel, que eu falei pra vocês que tem que ter a placa, né? Adicionalmente, as soluções constituem-se meios para reagentes e produtos das reações, tá? Então, tem um metal, vai ter que ir pro... Um ametal vai ter que ir pro metal. Então, formando aí, ó, a pontissalina, tá? As placas metálicas descritas são os eletrodos aqui, tá? As duas placas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As duas placas. Então, vamos, ó, a pilha de Daniel, tá? Essa aqui, a gente fazia muito na sala de aula. Pilhas ou células voltaicas. São dispositivos que transformam energia química em energia elétrica. Pessoal, quantas das vezes, também, quando eu estou dentro da sala de aula, a gente faz muito a pilha de limão, tá? A gente pega o limão, coloca uma plaquinha dentro do limão, uns fiozinhos e coloca uma lâmpada pra acender. Então, essa lâmpada aí, ela vai passar em vários fios aí, ó, com vários limãozinhos cortados. Você coloca, ou você corta, ou não precisa fazer o corte. Você só coloca a placa, assim, ó, do lado do limão mesmo, tá? Então, vai acender, vai fazer uma corrente elétrica. Tem pilhas de batatinha também, tá? Que também faz aí corrente elétrica pra acender uma calculadora. A gente já fez isso muito na sala de aula. Se a gente estivesse em sala de aula, agora, a gente estaria fazendo essas experiências, ok, pessoal? E pra vocês verem que há uma passagem de corrente elétrica ali, através do eletrodo, ok, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, tá? Fica todos com Deus.